É impressionante o romantismo e a atração que você tem por Cuba. É como se você voltasse num túnel do tempo. Eu estou, por exemplo, aqui no Chevrolet 1952, um Bel Air. E aqui você tem o Malecón logo aqui à direita. E aqui tem muitas coisas que aconteceram pela primeira vez. Por exemplo, esse edifício aqui que você está vendo aqui, a minha direita, é o Foxa. Esse edifício aqui foi o primeiro edifício de concreto armado do mundo. O Foxa. Então Cuba teve todo esse charme, todas essas coisas que ela acabou fazendo em primeiro lugar. Mas o que é importante? É você saber o regime econômico de cada país e que regime ele escolheu para o seu futuro. E esse vídeo que você vai ver agora a seguir, você tem uma noção muito boa de como é importante saber o regime econômico que cada país escolhe para o seu futuro. Qual a importância de um sistema econômico no desenvolvimento de um país? Entre 1956 e 1959, Fidel Castro começou a sua revolução socialista em Sierra Maestra, um local rico em cobre, manganês, cromo e ferro, onde Fidel montou a sua base guerrilheira. Viva a revolução socialista! Viva o nordismo! Nesta mesma época, mas em uma outra ilha sem nenhum recurso natural chamado Hong Kong, John Copperwhite começou a implantar uma revolução liberal. Nesta época, Ernest Hemingway, que viveu muito tempo em Cuba, ele visitou Hong Kong e com a sua esposa observou. Hong Kong era a pobreza mais cruel, pior do que qualquer outra que eu já tinha visto. E Hemingway já conhecia Cuba. Mas no final dos anos 1950, ambas as economias tinham um PIB per capita de cerca de 4.500 dólares em dinheiro de hoje. Em 2018, Cuba via um pouco mais do que dobrado seu PIB per capita para cerca de 9 mil dólares por pessoa. Mas Hong Kong atingiu 64 mil dólares por capita, sete vezes mais que Cuba e superando até o Reino Unido. Ou seja, a colônia tinha superado até mesmo os seus colonizadores, pois o povo de Hong Kong era, em média, 46% mais rico do que os britânicos. Assim, Cuba e Hong Kong são provas vivas do resultado da escolha de um sistema econômico. É a opção entre a pobreza e a prosperidade.